Marcelo Bonhoi. É, e veja só, na nossa vizinha Taquaritinga, a equipe médica da UPA da Vila Maria acionou a polícia militar depois que o homem chegou até a unidade com diversas perfurações de arma branca. A polícia militar esteve no local e tentou conversar com a vítima, antes dela ser transferida às pressas para a Santa Casa da cidade, aonde foi internada na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, por conta da gravidade dos ferimentos. A vítima, a princípio, não soube informar aonde ela foi agredida. A polícia militar passou essas informações na delegacia e a perícia foi dispensada a princípio. Depois, os investigadores de Ibitinga conseguiram localizar o local aonde a vítima foi atacada. E por lá, eles levantaram primeiras informações que o crime teria ocorrido por conta de ciúmes dos filhos da vítima com a sua ex-mulher. A pessoa que teria o atacado seria o atual companheiro da sua esposa. Essa pessoa, identificada como possível autor, não foi localizada pela polícia. E o caso segue sob investigação. A vítima prossegue internada. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante pra você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E pra gente também saber que você está nos acompanhando.